Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho E então galera, tá entrando no ar o nosso segundo girão de notícias do dia Como sempre, recheado de informações Bom, a janela de transferências fecha amanhã, dia 12 de abril E pra muita gente, eu acho que já tinha fechado o mercado dele nesse primeiro momento Mas a negociação com o zagueiro Vitor Mendes, que pertence ao Atlético Mineiro, esquentou E pode ser que ela seja concretizada até amanhã Mas o Vasco tem concorrência e eu vou trazer pra vocês aqui mais detalhes Lembra do zagueiro Cailan, que eu informei pra vocês que veio do Atlético, ou do Atlético Mineiro, do Palmeiras Ele foi anunciado de maneira oficial E também, dos quatro reforços que ainda faltavam aparecendo no BID da CBF Para ter condição de jogo para o jogo do CRB Três já tiveram o seu nome publicado lá no BID da CBF Estão aptos a jogar contra o CRB no próximo sábado Beleza? Então tem bastante informação pra mim trazer pra vocês O ex-presidente, por exemplo, Alexandre Campello Foi condenado a pagar indenização de 125 mil reais Ao ex-coordenador científico barra fisiologista do Vasco Alex Evangelista por calúnia Porque ele teria alegado que o Alex Evangelista teria se apropriado De alguns maquinários do Vasco da Gama Eu vou chamar a vinheta Enquanto a vinheta tá passando Tu deixa o teu like aí Que após a vinheta eu trago pra vocês todas essas informações Bom galera, agora que a vinheta já rodou Vou pedir pra tu deixar aquele like marotaço Que ajuda a gente bastante E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal Não esqueça de se inscrever Ativar o sininho das notificações Além também de seguir a gente lá no Instagram Beleza? Bom, antes de eu começar aí Trazer pra vocês as informações Eu venho te lembrar da minha grande parceira Que me ajuda todo santo dia O aplicativo da OneFootball Extraordinário Lembrando que ele é 100% gratuito E nele eu tenho notícias do Vascão Do futebol brasileiro, europeu e sul-americano Já posso ver de graça Todos os jogos do campeonato alemão E o mais bacana Eu posso personalizar o aplicativo Como é o Clube do Coração Eu vou lá, marco o Vascão E aí toda a notícia do Vasco O aplicativo Manda uma notificação Na tela do meu celular Baixe o OneFootball O OneFootball é parceiro do canal Futebolassa O link tá aqui ó Na descrição do vídeo E no primeiro comentário fixado E como eu sempre digo Quem baixa o OneFootball Não consegue mais de ver 100% Bom, deixa eu trazer pra vocês Algumas informações importantes Opa Do que tange aí ao Mercadão da Bola A janela de transferências fecha amanhã Os novos reforços do Vasco Tem que estar regularizados até amanhã Se não, o Vasco só vai poder reescrever atletas A partir do mês de julho Quando reabre a janela E nós já estamos falando da virada do primeiro Para o segundo turno Até aí todo mundo já sabe O Vasco acabou de colocar no bid da CBF O lateral direito, o Gabriel Dias Está apto a jogar contra o Fortaleza Assim como o Carlos Palacios E o atacante Eric O único jogador dos novos reforços Que ainda não apareceu no bid O que pode acontecer no passado dia Ou amanhã É o atacante Zé Vitor Restante Todo mundo já regularizado Beleza? E agora vamos pra última do mercado Informação que foi dada pelos companheiros Da Arena Cruz Maltina Confirmada pelo Globosport.com E meu companheiro Marco Jacob Assim do Detetive Vasco Trouxe um pouquinho mais de informação também É a respeito do zagueiro Vitor Mendes Lembra dele? Zagueiro de 23 anos de idade Jogou o Campeonato Brasileiro da Série Ano passado pelo Juventude Foram 45 partidas na temporada Três gols marcados E uma sequência de 34 jogos consecutivos O jogador é do Atlético Mineiro Foi emprestado ao Juventude Voltou do empréstimo Renovou o contrato até 2024 O Vasco já tinha tentado trazer o zagueiro Mas o Atlético Mineiro estava avaliando Acho que é um jogador que tem mercado O Atlético Mineiro se fosse liberar Via com mais Com olhos melhores, digamos Vendeu o zagueiro Porque é um zagueiro que tem mercado Enfim O Vasco na negociação deu uma esfriada E agora na reta final da janela Ele recebeu sondagens Do Vasco Do Atlético Do América Mineiro Desculpa Do Bahia E também do próprio Juventude Que foi o seu clube Na temporada passada E segundo Apurou os companheiros do Globosport.com O Atlético Mineiro Deixou nas mãos do atleta O jogador Escolher Qual das equipes que o sondaram Ele vê com melhores olhos Para poder ir O termo inclusive Que o GE utilizou Foi Tentar Convencê-lo O Atlético Mineiro Se convenceu De que hoje Como ele é a sexta Sétima opção Do elenco do Turco Mohamed É importante para o jogador Ganhar a rodagem E aí vai ficar Nas mãos dele Qual dessas equipes Ele acha melhor Atuar Nesse momento Lembrando que o Vasco Trata A negociação com cautela Segundo a Porô O próprio GE Porque a janela Fecha amanhã Então a negociação Tem que estar toda Concretizada Até amanhã E o companheiro Marco Jacob Assim do Detetive Vasco Deu a informação De que ele procurou O agente do jogador E a informação Que ele obteve É que o Vasco Não o procurou O Vasco foi diretamente No Atlético Mineiro E a informação Com atenção Vascaí nos deu também É de que o Vasco Tentou a negociação Já diretamente Com o Rodrigo Caetano O Vasco Tem um relacionamento bom Ele foi diretor executivo De futebol do Vasco Por duas oportunidades Inclusive montando Aquele time Que o Vasco Foi campeão Da Série B Da temporada 2009 Beleza? Então a negociação Está aí caminhando Mas não sabe Se vai conseguir Se concretizar Pelo tempo curto Para poder fechar E também Por ter concorrência E aqui eu faço Um grande parênteses Bom Se o Atlético Mineiro Está decidindo liberá-lo Se o Vasco Realmente queria o zagueiro Será que não faltou Aí mais manejo Mais traquejo E também um pouco Mais de insistência Por que? Se o Atlético liberou agora Ele não poderia ter liberado Há dois, três, quatro dias atrás E agora fica esse desespero Em cima da hora Em cima da janela Para poder tentar fechar Enfim Vamos aguardar aí Novidade E cena nos próximos capítulos Se vai realmente fechar Ou não A gente ainda não sabe Eu vou ficar acompanhando E qualquer nova atualização Sobre o zagueiro Eu trago para vocês Aqui no canal Beleza? É um zagueiro que tem aí É um jogador alto Lembrando que o Vasco Hoje tem como dupla de zaga titular Quinteiro e Anderson Conceição Estão bem estabilizados os dois O Vasco buscava pelo menos dois zagueiros Para poder compor O banco de reserva Já que o Ulisses está machucado Teve uma fratura no tornozelo Fez uma cirurgia E o prazo de retorno Era de três a quatro meses Já tem um mês Então ele tem mais de dois a três meses Fora do time E o Luiz Cangá Pediu para ser liberado Porque ele queria mais espaço Queria ser titular E aí O Carlos do Brasil Zé Ricardo Falaram Olha A gente conta com você no elenco Mas te garantir a titularidade Isso aí não vai rolar não E o zagueiro preferiu sair Então até a galera Que está meia perdida Ainda na situação do Cangá O contrato dele acabou agora No final do mês de março Ele já saiu do Vasco da Gama Beleza? E agora eu vou trazer Uma outra informação Lembra do zagueiro Cailan Que pertencia ao Palmeiras Foi campeão da Copa do Brasil também Sub-17 pelo São Paulo O Vasco acabou de fazer O anúncio oficial O zagueiro tem contrato Com o time do Vasco Até agosto de 2022 Ele chega para poder integrar A equipe sub-20 Do técnico Igor Guerra Eu vou ler para vocês agora Como foi que o Vasco fez O anúncio oficial Do nosso novo zagueiro Do time sub-20 Departamento de Futebol De base do Vasco Acertou a contratação De mais um reforço Para a equipe sub-20 O zagueiro Cailan Assinou o contrato Nesta segunda-feira Em São Januário Com duração Até agosto deste ano E vai ser Mais um nome Para o elenco Do técnico Igor Guerra Cailan tem passagem Pelas categorias de base Do Palmeiras E estava no Esporte Clube Próspera De Santa Catarina Além dele O sub-20 Conta com Pedro Lucas Vitão E Roger Para a defesa Bom galera E para finalizar Lembra que teve aquela situação Envolvendo o Alex Evangelista E o Alexandre Campello O ex-presidente do Vasco Chegou a dizer Que o Alex Evangelista Que na época Era o chefe De coordenação científica Do Vasco da Gama No Capris Na gestão Eurico Miranda De que ele teria se apropriado De maquinários Do Capris Do Vasco da Gama Na casa ali De 500 mil reais Além De uns outros dois Equipamentos Tem até o nome Dos equipamentos Lá são um pouquinho Complexos E aí o Alex Evangelista Disse que o Que o Campello Estava fazendo Era uma calúnia E o Alex Evangelista Processou O ex-presidente Do Vasco Alexandre Campello Acabou Que nessa semana O martelo foi batido E a juíza deu 15 dias Para o Alexandre Campello Está pagando 125 mil reais Ao ex-fisiologista Barra coordenador científico Do Vasco Alex Evangelista Por calúnia Ele provou Através de documentação De que Alguns equipamentos Que ele levou Os que foram citados Era dele E ele não levou Nenhum Maquinário Podemos dizer assim Do Vasco da Gama Beleza? Inclusive o Alex Evangelista Através dos seus stories Do Instagram Repostou a matéria Do Net Vasco E deixou uma mensagem Direcionada Ao ex-presidente Alexandre Campello Dizendo que ele é sujeito Homem e tem palavra E não foi essa a educação Que os seus pais Lideram Então enfim Trazendo a informação Para vocês aí Até que tinha uma galera Minha perdida Esse é um caso Que já tem bastante tempo Lembrando que o Campello Assume em 2018 E foi aí Que rolou esse atrito Passados aí De final de 17 Para 18 Vamos botar na casa De 4 para 5 anos Agora o martelo Foi batido E o ex-coordenador Científico do Vasco Alex Evangelista Não é essa a causa Do ex-presidente do Vasco Alexandre Campello Bom galera É isso Essas eram as informações Que eu tinha para trazer Para vocês Nesse vídeo E logo mais No finalzinho da noite Aí eu volto Com mais informações Beleza? Chegou até aqui Dá essa moral Deixa o like Que ajuda a gente bastante E claro Se você está a primeira vez Aqui no canal Não esqueça de se inscrever Ativar o sininho Das notificações Além também De seguir a gente Lá no Instagram Beleza? É isso 1, 2, 3 O Tibolaço Tamo junto família Qualquer momento De volta mais Tamo junto Valeu Fui